Olá pessoal. Olá para todas e todos. O Jornal Pedagógico é uma realização da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais de Educação do Distrito Federal. Nessa primeira edição vamos trazer notícias e conteúdos que ajudem profissionais da educação a refletirem sobre o papel da educação nas atuais circunstâncias emergenciais promovidas pela pandemia do novo coronavírus. Faremos então um giro pelo mundo e outras curiosidades. E ainda teremos a primeira parte da entrevista com Carol Campos, pesquisadora e educadora educacional que conversou conosco sobre a remodelagem das rotinas pedagógicas em tempo de pandemia. Agora no Jornal Pedagógico. Em estudo publicado pelo Imperial College London, no Reino Unido, avaliou-se o impacto das mortes relacionadas ao Covid-19. Questões como a capacidade de atendimento médico também foram vistas, assim como a rapidez ou morosidade das medidas tomadas pelos governos. Se o Brasil não agir de forma responsável, o novo coronavírus pode causar mais de um milhão de mortes por aqui. É isso mesmo, Larissa. O estudo se baseia em um modelo matemático que trata de dados ligados ao tempo de incubação do vírus e a capacidade do sistema de saúde. Em alguns países, a relevância do estudo foi determinante para a mudança de posturas frente à pandemia. Cientistas no mundo todo têm trabalhado no teste de vacinas e de eficácia de medicamentos como a hidroxicloroquina e o favipiravir. Mas outras ações, como isolamento social e, consequentemente, o fechamento de escolas, comércio, são medidas com potencial para salvar milhões de vidas. É importante lembrar, Flávio, que a medida provisória 934, de 1º de abril de 2020, estabelece normas excepcionais para o ano letivo da educação básica e do ensino superior, dispensando as escolas de cumprir os 200 dias letivos, como previsto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, desde que a escola garanta a carga horária mínima anual. O Jornal Pedagógico, então, se propõe a veicular notícias e práticas que possam contribuir com a jornada de professoras e professores do DF, que enfrentarão o desafio de construir uma educação possível, mesmo no período de isolamento. Você já parou para pensar em como falar com as crianças sobre o novo coronavírus? Larissa, é compreensível que estejamos ansiosos e ansiosas com a quantidade de notícias sobre o assunto. Nossas crianças também estão. Pode ser que não seja tão simples entender tudo o que vem na TV ou na internet e acabam se tornando mais vulneráveis. Para a Organização das Nações Unidas, ter uma conversa aberta e solidária com a criança é o melhor caminho. Por isso, seguem oito dicas listadas pela Unicef para ajudar a acolher as crianças diante do Covid-19. Primeiro, faça perguntas abertamente e ouça a criança. Você não precisa levantar questões sobre tópicos que a criança ainda não ouviu falar. E sempre poderá estimular boas práticas de higiene e autocuidado, sem deixá-la com medo. Segundo, seja honesto. Explique a verdade de uma forma que a criança entenda. Todos nós temos direito de saber a verdade. E é papel do adulto manter a criança protegida. Seja afetuoso e não invente respostas sobre o que não sabe. Aproveite a oportunidade para pesquisarem juntos. Terceiro, mostre à criança como proteger a ela e seus amigos. Ensine-a que pode ser feito por ela, como lavar as mãos corretamente, cobre o cotovelo com a boca e nariz ao tossir ou espirrar, sem assustá-la. Quarto, ofereça segurança. Crie oportunidades para que ela brinque e relaxe. E ajude a distinguir a realidade virtual da sua própria realidade. Quinto, verifique se elas estão sendo estigmatizadas ou espalhando estigmas. É importante garantir que as crianças não sejam vítimas de nenhum tipo de violência e também não estejam praticando violência contra ninguém. O novo coronavírus não tem nenhuma relação com aparência, classe social, raça ou etnia. Sexto, procure quem pode ajudar. Estimule a solidariedade e compartilhe boas histórias de profissionais da saúde, cientistas e outras pessoas que têm tentado resolver o problema. Sétimo, cuide de você. Seja exemplo de autocuidado e ensine a buscar ajuda e equilíbrio. Oitavo, encerre as conversas com cuidado e avalie o nível de segurança da criança. Faça ela entender que você se preocupa e que está disponível para novas conversas. Pois é, Larissa. Falar com nossas crianças sobre pandemia é tão importante que na Noruega a própria primeira-ministra Erna Solberg resolveu ir a um programa de televisão para responder questões feitas pelas crianças. A Erna falou abertamente e esclareceu que não há problema nenhum em sentir medo. A primeira-ministra tomou a decisão de participar do programa depois de a Noruega fechar parques, escolas, outros locais públicos, como medida de contenção do vírus. Pois é, Flávio. A Erna Solberg explicou sobre a importância de ficar em casa como forma principalmente de ajudar as pessoas que já ficaram doentes ou que são idosas. Vamos ver então um trecho desse programa? Por causa do coronavírus, nossas vidas de adultos e crianças se tornaram muito diferentes e todo mundo que pode ficar em casa deve fazê-lo. Eu sei que muitas crianças pensam que é assustador e eu entendo muito bem. Não há problema em ter medo quando tantas coisas acontecem ao mesmo tempo. Mesmo que sua escola tenha sido contaminada, tudo ficará bem para quase todos. Existem muitos cientistas inteligentes em todo o mundo que estão trabalhando para criar uma vacina e um medicamento para ajudar a tratar a doença. Devemos apoiar esses cientistas com milhões de coroas. Haverá uma vacina, talvez em um ano, talvez antes, a depender de como foram os testes já iniciados. Saiba como eliminar o novo coronavírus com uma solução caseira. Já sabemos que lavar as mãos muitas vezes ao dia com água e sabão é uma das ações mais importantes para conter o contágio. A higienização de objetos e superfícies também faz parte das recomendações para evitar a contaminação da Covid-19. Em função dos seus artigos mais procurados para o processo de desinfecção, o álcool gel se transformou em um produto muito caro e também raro nas farmácias e supermercados, inacessível para muitos brasileiros. O Conselho Federal de Química convidou o bacharel em Química e Tecnológica professor Dr. Jorge Macedo, autor da obra Desinfecção e Esterilização Química, para propor uma forma de desinfecção eficiente e alternativa ao álcool para as superfícies dos objetos das residências com custo menor e mais alcance da população. Macedo preparou um roteiro bem simples de diluição em água sanitária que qualquer um pode fazer em casa com segurança para substituir o álcool na higienização das superfícies de objetos. A indicação segue recentes informações internacionais da Organização Mundial de Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Confira a receita. É uma solução caseira, um copinho descartável de café de 50 ml, 25 ml de água sanitária, uma garrafa plástica de 1 litro. Adicione na garrafa um pouco de água e os 25 ml de água sanitária e complete a garrafa com água. Misture para agitar os ingredientes. Atenção! Não deixe o frasco exposto à luz, guarde em um lugar fresco, identifique o frasco e faça isso após o preparo. Aplicação! Umedeça um pano limpo nessa solução. Passe nas embalagens dos produtos que comprou, passe nas chaves das maçanetas, nas mesas, etc. Não passe no celular. Se tiver a pele mais sensível, use luvas. O uso contínuo pode levar ao ressecamento ou dermatite. Outro processo de aplicação. Pegue um frasco com borrifador, borrife nas superfícies. Após 15 a 20 segundos, tire o excesso com um pano seco e limpe. Atenção! Para pisos, áreas abertas, solas de sapato, etc., basta preparar a solução com um copinho cheio até o topo com água sanitária pura. Utilize luvas, prepare a solução, umedeça um pano limpo e coloque após a porta. Ao entrar, passe nas solas dos sapatos. Pois é, Flávio, é o tipo de receita muito simples que a gente pode aplicar em qualquer momento, mas essa preocupação com desinfecção não é nova. Larissa, você sabia que uma mulher de origem latina inventou o álcool gel? Durante a pandemia de coronavírus, o álcool gel é um dos produtos mais procurados em todo o planeta. Mas sabemos que lavar as mãos intensamente por pelo menos 20 segundos com água e sabão é mais eficaz para impedir a disseminação do vírus do que o álcool gel. Para quem precisa sair de casa, o álcool gel torna-se uma solução eficaz e importante quando se está sem acesso a uma pia e a água corrente. Então, poucos sabem, no entanto, que a invenção do álcool gel foi feita por uma mulher e de origem latina, a enfermeira Lupe Hernández, então estudante de enfermagem, em Bakersfield e nos Estados Unidos em 1966. Agora veremos a primeira parte da entrevista com Carol Campos, que é uma pesquisadora e consultora educacional, que, entre outras coisas, falou sobre as adequações pedagógicas que devem acontecer diante da pandemia do novo corovírus. Então, gente, a gente vai começar aqui esse bate-papo com a Carol. Lembrando que é muito importante seguir as orientações do Ministério da Saúde sobre isolamento, né? É importante que a gente ouça os nossos especialistas em saúde, por isso eu vou falar daqui e a Carol vai responder lá da casa dela. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dos conteúdos e desse bate-papo bacana que a gente está trazendo aqui nessa primeira edição do Jornal Pedagógico, tá? Vou dar uma lida rapidinho no currículo da Carol. A Carol é professora e advogada com mestrado em Políticas Públicas e estudou inovação educacional na Universidade de Harvard. Foi diretora pedagógica da ESPAS de PEG, Escola de Formação do Magistério de Sobral, no Ceará, cidade de melhor IDEB do Brasil, onde trabalhou por um ano. Na sequência, assumiu a Secretaria Municipal de Educação de Gravatá, em Pernambuco. Tornou-se consultor Unesco, assessorando a diretoria de formação dos profissionais da educação básica do MEC e atualmente é consultor em educação, trabalhando junto às secretarias municipais e estaduais de educação, além de equipes e de institutos e fundações do terceiro setor e de empresas do ramo educacional. É ainda membro do Conselho do Movimento Mapa Educação e pesquisador associado do Consortium for Policy Research in Education, CPRE, dos Teachers Collegees vinculado à Universidade de Columbia, em Nova York. Como que os ciclos, na sua opinião, podem fortalecer o trabalho pedagógico das professoras e professores nesse período? Você acha que esse tipo de organização por ciclos, por reagupamento, pode fortalecer o trabalho dos profissionais? Oi, Larissa, tudo bom? Primeiro, muito obrigada por abrir esse espaço. Obrigada a você, a EAP e a TV Justiça por abrir esse espaço para a gente poder conversar um pouco sobre a situação da educação em tempos de coronavírus. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é parabenizar os professores, sabe? A gente está vendo que tem muita gente da saúde que está na linha de frente, mas os professores também estão. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai sair muito diferente disso enquanto sociedade, assim que essa pandemia terminar, mas eu também tenho certeza que a gente vai mudar muito a nossa concepção de educação e o que é importante e o que é valioso para a gente enquanto educadores. E aí, assim, respondendo um pouco a sua pergunta com relação a ciclos, o que eu posso dizer é que o DF sai bem nessa... Justamente por ter essa política de ciclos, o DF sai muito bem nesse momento. É um momento em que a gente sabe que os alunos que estão no primeiro e no segundo ano, por causa da política de ciclos, eles vão ter condições de eventualmente conseguir ter tempo ainda para poder desenvolver seus potenciais. É possível, por exemplo, que um professor, ao fazer uma programação de sala de aula, que na verdade vai ser um outro tipo de sala de aula, mas ao fazer seu planejamento de aula, é possível que esse professor olhe não apenas para os objetivos do primeiro ano, mas sim para ele poder olhar para os objetivos do segundo e até mesmo do terceiro ano. Então, isso dá uma sensação de liberdade um pouco maior, isso flexibiliza um pouco, isso ajuda um pouco o professor no seu planejamento e eu acho que também ajuda os pais a entenderem e acalmarem seus corações com relação a será que o meu filho está aprendendo o suficiente, será que ele não está aprendendo o suficiente. A gente tem que entender que não vai ser só conteúdo que a gente vai conseguir trabalhar nesse ano, a gente vai trabalhar outras coisas para além de conteúdo. A gente tem um monte de competências para desenvolver com os nossos alunos enquanto educadores, competências socioemocionais que precisam de ser desenvolvidas, ensinar as nossas crianças outras qualidades e outras formas de enxergar a vida, talvez. É claro que o componente curricular ele é muito importante e a gente não está dizendo que não é, mas talvez seja um momento da gente olhar para outras coisas. Então, acho que essa é a minha primeira ponderação com relação a ciclos. É isso aí, pessoal. Na quinta-feira, voltamos com mais informações e conteúdos, dando um giro pelas práticas educacionais que estão inovando no Brasil. Além de, óbvio, a segunda parte da nossa entrevista com Carol Campos. Até lá!